Olha, tem uma pessoa perguntando se a gente deveria fazer quimioterapia em casa, oral. A gente só vai modificar tratamentos para tratamentos orais se os tratamentos orais forem tão eficazes quanto os tratamentos venosos. Ontem até saiu um artigo de position paper, que é um artigo de opinião dos colegas italianos que estão em linha de frente, em linha de frente tratando câncer, está na Itália agora, não diretamente com coronavírus. Então o que eles acham? E eu endorso esse tipo de conduta. Eles põem nas seguintes situações, pacientes que estão em tratamento ativos agora, ou seja, fazendo quimioterapia para reduzir a doença, fazendo quimioterapia para doença metastática e fazendo quimioterapia para adjuvante, para reduzir o risco de mãe por essa doença no futuro. Nenhum desses tratamentos vai ser interrompido, porque o risco da doença que eu estou tratando agora é maior do que o risco de pegar o coronavírus. Então a gente está sempre prezando o risco-benefício. Então uma coisa é eu ter uma doença agora, eu ter um câncer que ameaça a minha vida. E a outra coisa é eu possivelmente pegar um coronavírus, que também vai me ameaçar a minha vida se eu pegar. Mas isso aqui é uma possibilidade. E o câncer é uma certeza, ele está aqui agora, eu tenho que lidar com esse. Então para esses tratamentos a gente não vai modificar. Agora, eu posso fazer um tratamento com hormonioterapia em casa em vez de fazer quimio? O que a gente vai optar? Vai fazer hormonioterapia em casa. Ah, eu preciso fazer um PET, um exame agora daqui a um mês. A gente não vai fazer agora, a gente vai atrasar um mês ou dois. Então a gente vai tentar tirar todos os exames, os tratamentos. Por exemplo, eu tenho que fazer um remédio para aumentar a força dos ossos amanhã. Não vai fazer. Esse remédio a gente vai protelar, porque ele não é um remédio essencial para o seu tratamento. É só para tratar um sintoma. Então a gente vai sempre que puder protelar esses tratamentos para um segundo momento. Agora, os tratamentos que vão tratar a doença agora, que ameaça a vida, vão ser feitos. E isso é importante porque a gente selecionar esse tipo de coisa. Porque a gente esvazia o hospital. E é isso que protege todo mundo. Protege não só a pessoa que não tem que ir no hospital, como protege também a pessoa que tem que ir. Porque quando ela vai, tem menos pessoas ali. Não só tem menos pessoas, como você consegue espaçar mais as consultas, consegue espaçar mais as cadeiras. Consegue eventualmente fazer isso que a gente está fazendo, que é reduzir o número de profissionais atendendo. Então você tirando os profissionais de risco ali de frente, você também reduz o risco de contágio dos pacientes, porque são menos pessoas circulando no hospital. Então a ideia é a gente fazer só o essencial nesse momento. Tudo que não for essencial a gente vai botar para depois. Para reduzir a chance justamente da pessoa se contaminar naquele momento que está indo no hospital. Tchau. 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 Tchau.